Oi gente, começando mais um vlog pra vocês e eu estou muito animada porque vamos viajar, vamos pra Angra dos Reis com os amigos, aproveitando esse feriadinho de carnaval, que na verdade não é carnaval, eu amei que esse ano teve dois carnavais, gente, eu acho que todo ano podia ser assim, mas um feriadinho prolongado e a gente vai pra lá, curtir uma prainha, tomar um sol, uma cerveja, tudo de bom e vou compartilhando tudo com vocês, vai uma galera bem legal, bem animada, então acho que vocês vão curtir. E olha só essa princesa que eu encontrei por aqui, gente, ela tá muito alta, ela tá quase da minha altura, Manu, com 13 anos, né Manu? Uma moça, vai com a gente nessa viagem com os nossos amigos pra ela curtir também e bora lá, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, ativa o sininho e vem curtir este feriadinho conosco. Eu ia mostrar pra vocês arrumando as coisas, arrumando minha mala necessaire, mas gente, eu demorei tanto pra fazer isso, eu fui fazendo na verdade picadinho assim, sabe, separadinho. Ontem eu fiquei horas fazendo isso, eu fiz uma mala gigantesca, desnecessária, são só quatro dias, inclusive hoje é quarta-feira, o feriado é amanhã na quinta, mas a gente vai hoje e vai voltar cedinho no domingo, a gente vai deixar a Manu em Caraguá, mas eu fiz uma mala muito grande pra quatro dias, sabe, eu não queria ficar pensando assim, sabe, eu botei tudo na mala e é isso aí. E antes da gente realmente ir, olha só. Do you remember that we spoke before? Yes. Oh, ok, ok. I added you as my, like, my favorite tutor. Oh, so. So I have a question, well, I have a few questions. I know you told me that you have a YouTube channel, right? You have a great memory, how do you remember that? Do you make notes? Ah, ok. You know, Nina, I think the reason why I remember so much is because I love makeup. Ah, yeah. That's your life. We connected, yeah. Ok. Passou muito rápido essa aula, gente, eu adoro a Tess, eu já fiz algumas aulas com ela, então eu anotei ali como favorita, porque quando a conversa vai, flui, é muito gostoso aprender desse jeito, sabe, praticar desse jeito com o Cambly. E a gente se conectou muito porque ela também gosta de maquiagem, ela gosta de vídeos, de make, e aí ela tava me perguntando algumas coisas porque ela quer começar, assim, na internet também. Então foi muito gostoso e passou muito rápido. Fiquei triste, que acabou. E se você também quer aprender se divertindo assim como eu, aproveita porque a maior promoção do Cambly está de volta por tempo limitado. 60% de desconto em todos os planos anuais. Gente do céu, é muito desconto. Eu vou deixar aqui no box de informações, link, os meus códigos e mais informações pra vocês. Pra 60% de desconto e mais uma aula experimental grátis, pra você conhecer a plataforma, o código é MAIORNINA. Já pro Cambly Kids, o código é MAIORNINAKIDS. Fácil assim, né, gente? Simples. Ó, vale até o dia 30 de abril, porém, esses cupons são limitados. Então pode ser que acabe antes, tá? Divulga pra todo mundo, pros amigos, pras amigas, porque realmente tá bom demais. Cambly, arrasaram. Agora a gente vai no mercado. O Gui tá colocando tudo no carro já. A gente vai ir no mercado comprar algumas coisas, bebidas, carnes, comidas. A gente vai ficar numa casa muito, muito, muito legal. Nossa, gente. Eu tô querendo ir nessa casa faz muito tempo. Só que a gente nunca conseguia reunir um grupo, assim, de pessoas pra ir, né? E essa casa é surreal, vocês vão ver aí. Então a gente tem que levar comida, né? Bebida pros próximos dias. E aí a gente vai fazer isso agora. Vamos pro mercado. Parece que a gente bebe muito, né? Estamos levando opções, variedades. Ah, e aqui tem uma parte que eu achei muito bonitinha. Ó, tem esses drinkzinhos. Vinho, essa marca eu não conheço. Tem uns outros ali. Olha que bonitinho. Gin tônica já na garrafinha, pronto. Achei fofo. A gente veio num mercado grande hoje, maior do que a gente tá acostumado a vir. Então tem muita coisa. Você tá procurando, amor? De cor, se eu dei três, mas não tem, tá em falta. Ah, que pena. A gente compra lá, se tiver. Bora, que mais? Mais alguma coisa? Não, tá bom. Tá bom, né? A gente nem bebe tanto assim. Ah, é uma coloradinha, hein? Compras feitas. Gente, minha lista tava enorme. A gente não conseguiu comprar tudo, porque tem pouco espaço no carro. Agora a gente parou pra almoçar. Hum, espoleto. Eu tô perfeito, ó. Espoleto. Batata do Mac e da Manu, que ela não come. Coca do Mac e da Manu, que ela não bebe. E ela acabou de devorar um lanchão top, né, Manu? Melhor lanche. Melhor lanche, ó, gente. Picanha, cheddar bacon. Muito bom. E é isso. Almoçando e prontos pra pegar a estrada. Animado, mozão? Animado pra pegar a estrada, não. Não chega nunca, gente. Nunca. Faltou uma hora agora. Já passou 52 minutos. 52 minutos. A gente já parou pra fazer um xixi. Estamos comendo agora. E tentando fazer alguma coisa pra passar o tempo. Mas tá quase, né, Manu? Já ouvimos... Atemos por chá, né? Já ouvimos que história é essa por chá. Já jogamos joguinhos. Agora estamos na música mesmo, né? E na comilança. Gente... Meu Deus do céu. Nessa estrada tem esses túneis de pedra mesmo, assim, ó. Esculpidos, escavados na pedra. Muito louco. Acho que eu nunca tinha pegado essa estrada. Também. Que da hora. Periculosa. 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 Gente, chegamos. Aqui no condomínio. Estamos chegando na casa também. Ai, meu Deus. Cadê? Cadê? É. Pescador de estrelas. Gente, olha a praia ali, ó. O mar. Até na areia real. Olha que coisa mais linda. É que o tempo hoje tá meio cinza. Tem muitas nuvens. Mas amanhã isso aqui... A gente trouxe até o drone pra fazer hipaxes. Gente, eu quero fazer um pequeno tour com vocês. Porque já está escurecendo. Amanhã eu mostro mais. Porém, eu quero mostrar a vista dos quartos. Que lugar lindo. Então, essa é a suite principal. Temos banheira aqui. Ai, e olha isso. Acordar com esse barulhinho de mar. É tudo. Olha que delícia, gente. Tá impressionado. Tá chocado, amor? Maravilhoso aqui, né? Nossa, lindo demais. Queria ter chegado cedo, tá vendo? Pra gente... Ai, ai. Tem uma ajoelhada na cama. Ó, então aqui nesse corredor tem vários quartos. Todos com vista. Com essa vista maravilhosa. Olha isso. Vou mostrar onde a Manu vai ficar. Que aqui são os quartos de casal, né? Cabem vários... Vários casais, várias pessoas. Meu Deus. Como eu falei, hoje tá meio escuro, tá meio cinza. Acho que são umas 5 e meia, 6 horas agora. Tá bem nubladinho. Vamos lá pra Manu. Tem mais um quarto de casal. Ó, aqui... A Manu escolheu a vista dela. A Manu, é. Ela teve muitas opções. E ela escolheu o quarto com a vista mais top. Que é esse último aqui. Que é o quarto dos meninos, assim, né? Tem várias beliches, várias... Várias camas. E tem uma vista lindíssima. Olha. Nossa. Olha o deck. Tem um deck só nosso. Gente, tem deck, tem praia, tem churrasqueira, tem... Manu, tem um quiosque ali na... Tem um quiosque. Vamos lá no quiosque comigo. O Gui tá impactado. Muito lindo, né? Gente, como tá bem escuro hoje, eu vou mostrar essa parte... É, essa parte de fora eu mostro amanhã pra vocês. Mas olha só. Ali... Tem um deckzinho. Ai, já tô imaginando umas fotos ali. Um momento romântico, amor. Um vinhozinho, né? E deixa eu contar melhor pra vocês. Explicar direitinho, né? A gente tá nessa casa que se chama Pescador de Estrelas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do Airbnb pra vocês. Essa casa vive alugada. E dá pra vir com muita gente aqui, né? Como vocês puderam ter um pequeno spoiler. É muito grande. E assim... Um privilégio, sabe? Uma delícia mesmo. Dá pra fazer os votos de casamento, casamento. Dá pra fazer festa. Fizeram votos, né? Semana passada. Então muito, muito legal. E a gente vai ficar aqui até domingo. Então temos aí alguns belíssimos dias. Pra aproveitar. Hoje vai chegar o primeiro casal. E aí eu mostro pra vocês. Gente, olha só quem chegou. Faz algumas horas já. Já faz algumas horas. Já comemos, já conversamos. Já falamos de várias coisas. Nossa, a gente falou de tanto assunto. Que eu nem sei mais. E agora a gente tá aqui, ó. Admirando... A paisagem. Doida pra amanhecer, gente. Nossa senhora. Ai... Vamos ver o nascer do sol. A Manu quer, né, Manu? Minha, aquilo ali é a lua? Ai, Carol, pelo amor de Deus. A gente tava falando de alien. Não. É a lua? Olha aqui, ó. Manu, será que é a lua ali, velho? Que lua, hein? Oi, ceguinha, que lua. Não vai, mano? Ó. Ó. Que que? Manu, ele tá dentro do bagulho. Gente, só pra contextualizar. A Carol estava ouvindo um barulho de asas. Não, não vai abrir. Não abre, não. E achamos que tem um bicho dentro da cômoda. Ou atrás da cômoda. E cadê a coragem? Atrás, eu acho que não tá, porque senão... Ah, tá aí, vai fazer um fruto. Vai, Vitor. Vai. Não, ele tá dentro. Tá dentro, gente. Então, manda aí. Se ele voar assim em cima de vocês, eu queria ver. Vai, Manu, vai, Manu. Não, o Vitor tá dentro. Ele tá dentro. Ah, se tá dentro, não tem perigo. Ele tá preso. Não, não. Vai ficar a noite inteira assim? Não, não, ele sai. É fechado aí, ô, Vitor? Não, não tem perigo aqui. Ai, amor. Já vi. Você viu? Já viu? Já vi. É uma... É tipo uma... Ah, mariposa. Mariposa. Uma mariposa. Ai, caralho. Tá ali, Mila. Tá ali, show. Ah, mas eu não gosto. Ai, gente. Puta, é pequena ainda. Graças a Deus. Vai lá, Manu. É pequena. Olha, essa é a minha frita, gente. Boa, mano. Não, agora fecha, gente. É, amanhã que eles voltam. Essa toalha vai passar no rosto. A toalha tá aqui. A toalha vai passar no rosto. Can't find a time where I can tell ya What I feel now Been biting my tongue for a while The words just wanna come out I'm too afraid to be rejected It's so expected I feel like I'm out of my mind But I know I can't deny you I am so alienated Sitting on planet X I'm becoming the person I've hated Wonder what will happen next Bom dia! Ai, ai. Que coisa, hein? Que bichinha! Bom dia, gente. Acordamos com o nosso café da manhã aqui. Vai rolar tapioca também. Ovo mexido. Manu que fez aqueles takes maravilhosos pra vocês. Cedinho. Eu não estava botando fé que ela ia fazer isso. Contratamos. Manu, ó. Promovida. Parabéns. Vamos comer agora por aqui. Gente, depois do café Eu tive que trabalhar. Gravamos um publi aqui De linha Inha Secrets, inclusive. Aproveitando esse lugar lindo, essa paisagem. Agora já está tarde. Demoramos bastante na gravação. Quase meio-dia. Mas estou prontinha, ó. Para ir para a praia. Para a nossa praia privativa. Já ouvi dizer que o mar Está uma delícia. Não vejo a hora. O mozão está aqui trabalhando, ó. Trouxe todo o computador. Prouxe o tap. Vamos renderizar o vídeo. Será que vai subir rápido? Acho que vai. Está renderizando ainda. Show. Depois você me encontrou lá na praia? Não demora. Para a gente aproveitar. Onde vai almoçar? Estrogonofe. Vamos almoçar lá no quiosque? Pode ser. Melhor, né? Top demais. Tem um quiosque lá embaixo que eu vou mostrar para vocês. Então aqui tem essa área externa que a gente ficou bastante ontem à noite. E aí temos esta vista. Tem um deckzinho ali, ó. Aqui tem um pedaço da praia. Aqui a gente tem tipo um quiosquinho com churrasqueira e tal. E ali mais outro pedaço da praia. Vamos lá. E aí, Victor? Está delícia? Bora. Olha só, gente. Esse é meu ambiente favorito da casa. Porque é uma delícia. Tem churrasqueira. Aqui tem nossos drinks. Olha só. Com gelo. Um cooler gigante. Nunca tinha visto um desse tamanho. Aqui a gente vai almoçar. Daqui a pouco chega o nosso almoço. E aí aqui dá acesso à praia, ó. Então. Descendo. Ai, 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 ai. Descendo aqui. A gente chega neste pedaço do paraíso. O Vitor e a Manu. Estão lá longe, ó. A Carol está aqui de caiaque. O Gui foi buscar um caiaque para nós dois. Para a gente tentar chegar naquela ilha ali. Ó, o tempo não está lindo. Agora são umas duas horas. A gente acabou de almoçar. Mas está gostoso. A água está bem gostosa. E aí, Manu? A gente remou, remou, remou. Quase morremos. Viremos para mim, então. Chegamos na ilha ali. Eu fui também com o Gui. Todo mundo pegou o caiaque. E a Manu estava estendata, né, Manu? Tá. E aí as perninhas estão doendo, né? Porque você foi estendata sentada. E agora a gente está aqui no deckzinho. Olhando os peixes. Estamos aqui de barriga para baixo. Olha, menina, aquele peixão. Ou é uma pedra? Não sei. A gente está aqui, ó, nessa posição. Olhando o mar. E procurando peixinhos. Decidimos fazer um brigadeiro, gente. Nesse fogão industrial gigantesco. Nosso lanchinho da tarde. Gente, sempre ouvi dizer que a comida da Carol era maravilhosa. E a gente vai experimentar hoje, tá? Tá rolando um bolognese aqui. Ó, bonito tá e cheiroso tá também. Olha quem chegou! Jus! Oi, Ju! Vocês demoraram, hein? Não, eu estou morta. Meu Deus! Da morte! Caraca! Aqui é a sala do café da manhã. Uau! Rolando um tour para os recém-chegados, gente. Amei! Aqui a gente tem uma área de convivência com o mundo. Gente, o resto da galera acabou de chegar. Então temos Carol e Vitor. Temos André e Thaís, Juleme, Jumota e noivos. Só que agora tá super tarde, meia-noite e meia já. Já vai ter todo mundo dormir. Já vai todo mundo dormir. Tô morrendo de sono, não consigo nem falar. E aí amanhã a gente mostra mais pra vocês. Amanhã tem passeio de lancha. A gente tá aqui apagando luzes e fechando portas. Ai, amor, eu queria levar uma aguinha lá pra cima. Amanhã a gente tem passeio de lancha o dia inteiro. Vai ser muito legal. E aí eu mostro mais a galera que acabou de chegar. Bom dia, pessoal! Ó, já me arrumei, fiz uma makezinha. E eu acho que tá todo mundo lá embaixo já. Pra tomar café da manhã. Bom dia! Bom dia! Todo mundo já comeu? Vambora! Gente, ontem eu não mostrei. Então deixa eu registrar aqui nossa mesa de café da manhã. Acho que... não sei se eu registrei. Olha só nossa mesa de café da manhã. Sucos, leite, frutas, ovos, bolo. Meu Deus, tá muito lindo esse bolo. Tem outro bolo aqui, tapioquinha. Gente, olha só. Viemos aqui pro deck. Hoje o mar está transparente. Porque tá batendo sol. Ai, dá pra ver mais aqui embaixo, ó. Os peixinhos. E a nossa lancha está ali, ó. Pronta, Maru? Sim. Sim. Gente, olha só. Gente, essa é a nossa segunda parada. A gente já parou no Lagoa Azul. E agora a gente tá na Praia da Baleia. E assim, música. Tô tocando o tempo inteiro, então não tô conseguindo filmar muito pra vocês. Mas olha esse lugar, que lindo. Olha isso, gente. Que coisa linda. É, Manu, dá um pulão aí. O sul-americano da categoria. Aqui a Andra também, só que a Ilha tá aí. Agora sim, aí. Boa, agora tirou. Tá gelada? Tá mais gelada? Gente, paramos aqui no restaurante Coqueiro Verde pra almoçar. Olha que gracinha. Muito fofinho. Tem balanço ali. E vamos ver o que tem por aqui. Eu não sei explicar direito, mas a embarcação tem uma documentação mais nova no sistema da Marinha e o rapaz apresentou uma outra embarcação. Mas é normal o rolê com o Vitor, o Carol e o Thais e o André. É, a gente ouviu várias histórias sobre esses rolês. A gente não acreditou. E agora... Agora ao vivo. Ao vivo. O Blitz da Marinha, aqui pra nós. O Blitz da Marinha, amor. E agora a gente vai ver o que vai rolar. Comendo pipoquinha, normal. Ah, a gente tomou um drink, querido drink, é legal. Isso aqui foi gente. Se falar não tem que mergulhar, a gente vai também. Bom dia, povo. Acho que a última coisa que eu gravei pra vocês foi lá na lancha, que a Marinha parou a gente, mas deu tudo certo. Chegamos em segurança em casa. E aí a gente ficou um pouquinho ali na praia. A galera tava jogando um vôlei. Mas logo subimos pra tomar banho. E depois jantamos e assistimos um filminho. E hoje é um novo dia que a gente separou pra curtir a casa. Vamos ficar o dia inteiro aqui em casa hoje. Quero ficar desde cedo lá na praia, esticada, assim. Tomar um chão nesse, tá muito branquinho. Tomar um chão nesse barriguinho. E é isso. Estamos esperando todo mundo aqui pra tomar café da manhã. E vai rolar um churras hoje também. Que estou muito animada lá no quiosque lá embaixo que tem a churrasqueira. E bora lá. Olha que lindo esse biquíni, gente. Que gracinha. Eu amei a estampa dele e a modelagem dele também. Olha que fofo. Eu ainda não me maquiei e acho que nem irei. Aí você vai falar, Nina, mas se maquiar pra ir pra praia... É porque a gente tá no blogueira, né? No meio de blogueiras que tiram fotos e tal. Talvez eu vá passar só uma máscara de cílios. Mas ó, arrumei meu cabelo hoje. Ficou belíssimo. Gente, estamos aqui na praia, ó. E tá rolando mágica. Lembrei, lembrei. Agora a pressão aumentou, vai. Você escolheu uma carta? Agora eu tô aqui. Tá. Essa aqui? Ele não lembra. É, essa aí. Não, já tá errado. Ele já meteu ali. Faz de novo. Ele distraiu, a gente falou. Tá errado, tá errado. É, essa, essa. Mas não era. Ah, não. De novo, porque não deu certo, vai. Não deu certo, não. O André aqui não lembra. Ele ainda tá querendo direcionar. Não, ele tá se direcionando aqui no canto, que é mais difícil. Calma, hein, mostra aqui pra mim. Tá. Deixa eu ver. Tá. Ok. Vai. Difícil, hein? Como que, gente? Olha nos dias. Não, olha pra ele. Ele quer enganar a gente. Ele olha pra gente pra gente olhar pros olhos dele. Vamos ver. Ih, você lembra qual era, porra? Eu lembro, lógico. Você tem várias daqui, né? Eu lembro, eu lembro. A Nina lembra, a Fernanda, por isso que é difícil de desvendar o André aqui. Eu lembro. Você lembra qual que é? Essa aqui, não é? Ah, essa mesmo! Caralho. Eu não sabia que tinha um monte de A com várias dessas aqui. Ah, porra, André! Baralho se chama baralho. Naip, naip. A de brócolis, ó. Oi, gente. Ontem. O que a gente fez ontem? Ficamos na praia. Teve churras. Eu não andei stand-up. Você adora stand-up? Eu não andei. E foi isso, na verdade. Depois a gente assistiu filme, fez um brigadeirinho. Nem filmei pra vocês. Perdão. Mas é a minha primeira vez viajando com essa galera. Daí eu fico tímida, né? Vocês sabem. E é isso. Agora, domingo. E vamos embora. Bastidores de um TikTok, gente. Calma aí que vocês vão assistir tudinho. Aê! Gente, o equilíbrio. O equilíbrio de milhões. Por favor, câmera não caia. Vai. Sobe mais, meninas. Menos? Mais. Qual que vai ser a acumulação? Minas, gente. Está muito longe. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha só. Eu acho que... Vai, vai, vai. Direito. Guilherme e Vitor, vocês estão no mesmo degrau? Sim, sim. Tá. Kaique e Pê estão no mesmo degrau também? É, Pedro e Kaique, acho que tem que juntar um pouco. Eu também acho. Vocês estão centralizados. Três, dois, um. Vai mexendo. Algumas, muitas horas se passaram, gente. A gente saiu... Dez e meia. Era dez e meia. Agora são seis horas. E a gente nem chegou em Caraguatatuba ainda. A gente vai deixar a Manu em Caraguá, né? Que é caminho aqui de... Pra Angra. É... Quer dizer, de São Paulo, muito bem pensado. Angra passa por Caraguá pra chegar em São Paulo. A gente vai deixar... Não é que eu passo, né? Não, dá pra passar e ir pro litoral. E só que, meu Deus, muitas horas e nada, nada, nada de chegar. Só vai aumentando o GPS, assim. Antes tava dando duas horas e meia e essas duas horas e meia nunca mudaram, sabe assim? Bom, daqui uma horinha a gente chega em Caraguá. Deixa a Manu. A Julemi também tá voltando pra São Paulo. Só que há horas atrás ela mandou mensagem falando Desistimos, vamos pegar um hotel, dormir aqui e amanhã cedo. Que era o mais lógico a se fazer. Porém, a Manu tem aula amanhã. E eu tenho um chute amanhã às sete horas da manhã. Então... Não vai rolar, mas eu confesso que era a minha vontade. Na verdade, a gente tinha que ter saído hoje umas cinco horas da manhã. É, a gente tinha que ter saído cedo, gente. Mas eu confesso pra vocês. Porque eu achei que não ia ter trânsito, não. Ai, eu achei que o carnaval sempre que é trânsito. Ah, sei lá. Falei, não, a gente não vai pegar trânsito, imagina. Eu tô falando, a gente vai pegar muito trânsito. Gente, a gente vai pegar 12 horas de trânsito, praticamente. A gente vai chegar em São Paulo umas 10, 10 e meia da noite. Se não, aumentar ainda. Ai, meu Deus. Chegamos na casa da Manu. Vamos, vamos deixá-la. E seguir caminho. Tem alguma mensagem, algum recado? Foi legal. Foi muito legal, você se divertiu? Diverti bastante. Manu não parou um segundo, gente. Ficou com dor na perna. Ficou com dor na perna de andar de stand-up, pulava do barco. É isso. Chegamos em casa ontem, 10 e meia. Eu ainda tive que gravar um publi. Gravei e fui dormir. E eu tenho uma notícia pra dar pra vocês, gente. A minha câmera... Faleceu. O vlog... Apareceu o disco assim, pai. Mostra aqui pro pessoal como ela tá. Ela tá destruída. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Ela tá toda solta. E não é só isso, não. Os botões não estão funcionando direito. Entrou areia. Entrou areia, né? Ela tá tudo travada. Mas a boa notícia é que eu já comprei uma nova câmera. Vlogs, vlogs, vlogs. Eu tô gravando pelo celular agora, mas eu comprei uma nova câmera de vlog. Que assim que chegar, eu faço um novo vlog pra vocês. E vou mandar arrumar essa daqui. A gente tem duas pra mandar arrumar. A gente tem duas dessa. E eu quero falar outra coisa. O Guilherme precisa me ajudar a vlogar, gente. Oxi. Você não pegou... Você não pegou na câmera um dia pra falar alguma coisa. Eu tava tão empolgado. É porque assim, a viagem foi muito gostosa. E aí, eu filmei um pouco pra vocês, mas eu queria ter filmado mais. Mas a gente tava curtindo. Era a primeira vez viajando com aquela galera. Então assim, eu fico com vergonhinha. Também não era. Também fiquei meio assim... Vai ficar filmando na cara das pessoas, não sei se gosta. Tudo bem que é tudo blogueira, né? Mas assim... Às vezes a pessoa fica meio sem graça. A próxima que a gente fizer com essa galera, eu filmo mais pra vocês. E o Guilherme tem que me ajudar. Comenta aí. Guilherme, vloga. Vou começar a vlogar mais. É, você tem que me ajudar, poxa. Eu ajudo, Gata. Eu também esqueço. Eu também esqueço. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo assim, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, curte, se inscreve. Tudo que eu preciso pagar a nova câmera. Em breve tem mais uma viagem. Em breve tem mais viagem. Tem duas viagens em maio. E aí, eu vou filmar pra vocês. Com a câmera nova. Gente, beijo. Tchau. 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 Tchau.